Estoril Que isto tudo também cantarás De alegria e amor E de suave nostalgia Estoril Mais Estoril Terra de sensibilidade Um mundo de saudade E de suave nostalgia Estoril Praia de luz E cor De alegria E de amor Toda a nossa canção do leio E o mar Vem beijar Vem beijar Vem beijar Estoril 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 Estoril